Música Camarão bonito Tchê 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 Aí rapaziada Olha onde nós tá indo aí, acordaram eu cedo hoje hein Arrancaram eu da cama, tamo vamos fazer uma pescaria ajeitada Olha quem tá lá atrás lá ó Aí rapaziada, bom dia Aí ó o Theo aí ó Hoje nós vamos fazer uma pescaria doida lá em Acanga Ó o Zé aí ó Tamo aí buscar um amigo do canal aí O Cláudio Ir né Zé Cláudio Ir vai pescar com nós hoje Vai tá indo aí, que vila que nós tá aqui ou Zé? Vai tá no Vista Alegre Vamos buscar um companheiro aqui, amigão do canal aí E bora, vamos pescar Chegando lá nós mostramos o caminho pra vocês lá Vamos pegar o companheiro aqui Vazar pra beira da Kissaça, lá pra beira de Acanga lá né vai Bora, um abração pra todo mundo de Acanga aí Acompanha nós nessa pescaria doida aí ó Boa Aí rapaziada, aí nós aí ó Vamos pescar o Theo Aí Zé, o Zé, o que você me conta pra hoje Zé? Expectativa O tempo tá pronto, tá propício Aí ó No braço Meio quente, não tá tão frio Ó o Cláudio Ir, esse aí é moleque novo Vai com nós hoje aí ó Dá um alô pra turma aqui Vamos fazer uma pescaria chonada Os caras queriam dar cinquentão pra tiazinha Acabou de abrir a padaria Coitão É dona Aí ó, chegamos aí rapaziada O lugar que a gente vai ficar hoje é esse aí ó Aí o Cláudio Ir, aí hoje a gente vai fazer uma pescaria chonada Mostrar o lugar pra vocês aí ó Ó que lugar que a gente vai trabalhar umas escarticial aqui E aí a canga velha Olha banhadão aqui Zé, é fundo hein Olha lá batendo ó E aí o Theo Isso aí moçada Vamos virar a câmera aqui É gurizada, clareou o dia agora Nós chegou na área aqui hein Estamos conhecendo o lugarzinho ó Olha que lugar chonado que a gente tá Vamos bater uns peixes aí ó Pulando peixe O ranchinho que eu falei pra vocês é que eu fiquei ali ó Daqui não é vai vir ó Eu pesquei já nessa mata Aí tem peixe pra caramba Zé E ao sul então Dá pra andar tudo aí Não, andar tem que é É igual aquele jeito Aí ó, ó, ó Olha aqui Zé Nossa, correndo cardume de peixe Correu aqui ó Tá luz né cara Vem comer bichinho cara Nossa Zé, tava pertinho do pau Eles correram Zé Tem curvina aqui também É curvina na luz aqui ó É curvina mesmo Olha lá as balsas que eu falo pra você ó Olha lá gurizada as balsas lá paradas Eita nóis Vê Zé, tem peixe aqui Zé É um negócio né Pegando essas coisas Rapaziada aí ó O que você achou Tá em fim da linha Então, não dá pra ir pra lá Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Olha lá o ranchinho Que eu ficava Mas é lá ó Fica ali Agora desativou esse rancho Mas dá pra nós pescar tudo aí ó E não é raso aqui não rapaz É fundo Pescar Vamos arrumar as coisas Depois eu volto Mostrar pra vocês aí Olha que lugar gostoso Que nós vai ficar Acompanha nós nessa pesca aí Que hoje vai sair peixe Estou morando no recanto de sertão Onde a civilização não sabe que existe Moro num grande coração da natureza Onde o céu tem mais beleza E o galo canta triste Aonde eu moro Minha luz é um amplião E a negra escuridão É a lua que ilumina Um simples rancho Sempre foi minha mansão É de leia meu fogão E minha água vem da mina Hotel lá na minhota E o rapaz aqui no camarão Sai no camarão aí Zé Tá Só aqui mas tá É rapaziada Estamos arrancando um camarão Pegando os camarão aqui É peixe Pegando camarãozinho cara O barulho ali Não você não viu a coisa que tem ali Pulou ali Zé Aí nós tiramos uns camarão O Claudio já foi pra água já Rapaz Cedinho ali hein Seis horas ainda O bicho já tá na água Olha lá Ah que bastato É doido moço Não estava entrando na água não E aí Claudio E aí Claudio Tá frio Tá nada Na água Tá quente Tá quente Tá morna Vai dar peixe hein Vamos mostrar os camarão aí Deixa eu mostrar os camarão pra vocês aqui Olha os camarão Quer ver? Tirar essa brusa Vira aí dentro Só vira aí dentro Olha aí gurizada A saicanga aí ó A isquinha que eu tô usando é A malícia Da albatross Aí ó Pegamos pelas costas hein A rapaziada aí ó Lá você vê o 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 Também As isquinha Tava usando Toda Já tentei Todos os tipos de isca Gurizada Tava usando a do Elton também Vamos tentando aí Se tem que for pegando peixe Eu vou mostrando pra vocês Aí a saicanga Primeiro peixinho Peguei uma traíra também Mas perdi né Zé Mas tá aí ó Vambora Vamos pescar Peguei um camarão Ó Usando a isca brava Aqui vamos Que linda é cara Não é? Andei fazer uma canoa Pondo preto e barra clara Dois gemos de quarantã E um varejão de guaiçara Ai ai Apoito pés numa roupa Jogo na água O bote para Até agora Saiu uma saicanga Uns CDs Ó o Zé aí Nós bateu lá pra frente Peguei um tucunaré lá Não é que negócio né Não tirei da água Então tem que forvar né Mas peguei Mas tá aí Não pegamos muita coisa Peguei um guitoreida agora Ó o Théo aí Já tomou uns E aí Dois cdzinhos só até agora É que ele escondeu as latinhas Mas tomou uns Cinco, seis guitoreiros já Olha lá o Cacá ali Eu só dei presepado até agora Enrosquei minha vara aí Dentro desse negócio E tive que pegar Conseguiu pegar peixe Dentro da balsa Tá dura a coisa aqui né Vai pegar mais camarão E vamos bater aqui Essa beirada aqui Ver se saiu um peixe Pra mostrar pra vocês Olha lá O estaleiro tá vazio agora lá Tem ninguém lá A gente tá querendo Eu vou ir lá pra praia Eita você não usou ainda Essa isca Essa daqui que é a top mano Já arrumei não Hoje? Não, hoje não Vamos aí Vai mostra pra vocês O andamento da coisa Aí meus amigos Ó deixei uma varinha armada ali Faz tempo já Vou pegar pra vocês Até agora nada Perdi um tucunaré Coisa mais linda ali Rasgou o beiço dele Eita putal Achei que tava pego Mas tá aí Mas tá aí Do mesmo jeito ainda Vou mostrar pra vocês Olha o camarãozinho aí Do mesmo jeitinho Vai tentar ali Tem um estaleirinho Bem aqui Bem aqui Não tô com o dedo Nessa mata aqui Vai tentar ali Um pouco Vamos ver se pega Alguma coisa Vai mostrar pra vocês Olha que lugar bonito Só tá fartando peixe Meus amigos Bora Você leva aí Quer que leva alguma coisa? Você quer levar o bóquio? Aqui Ali Ô Zé Leva você aqui o bóquio O bar de disco Opa Vamos ver Não deixa a covalha Não Com a linha dentro Sai da água Sai Sai Deu certo Tem água pra levar aí? Não Não Fica Passar essa seda aqui Então é que vai rilar aí? Calma aí Vai pegar na bolsa Vai pegar Vai pegar Melhor você tirar a bolsa É Vai pegar Bom, vamos lá. A parede fumaçada lá por dentro do ranchão Carne de bicho mateiro no mormaço do fogão A taipa tocou de brasa lá na trem com panelão O tempero da comida cheira em todo casarão O caboclo está contente Lá no... Tava lá. Pode ir, pode ir. Criamos um estaleirinho aqui. Não sabe se tem dono, se é de alguém. Vamos ver se saem uns peixinhos. Eu volto mostrar para vocês aqui. Vamos dar uma tacada aí para ver. Vai estar querendo ir lá para a prainha também. Vamos ver, vamos ver conforme for a coisa. Vamos ver. Agora a gente vai tentar bastante com camarão. Bora, vamos pescar. Olha lá o carro do Zé lá. Nosso barquinho está engatado já lá em cima da carretinha. Olha lá o barquinho nosso lá. Olha o carro do Zé lá no engate. Deixa eu puxar para ver se o Zão chega lá. Como vocês podem dar para vocês verem aí. E estamos aqui pescando, rapaziada. Vamos ver se o Zé pega alguma coisa. Vamos para a prainha, meu. Vamos para a prainha, meus amigos. Nada aqui, ó. Chegamos de vó. Tentamos lá no estaleirinho. Não arrumamos nada. Então vamos para a prainha. Vamos ver se o Zé pega alguma coisa lá. E o Zé vai mostrar para vocês. Agora vai lá. Lá naquele estaleiro lá da frente. Lá na prainha de Acanga. Vamos pescar lá. Bora.